E hoje pela manhã, bem cedinho, teve correria nos bairros Chaxim e também no Parolim. Os suspeitos de tráfico, eles tiveram que se esconder, mas um deles... Olha ali as imagens, olha! Pessoal do Deizão, lá do K9, todo mundo trabalhando cedinho. Aquele frio, 2, 3 graus aqui na capital dos Paranenses. E os policiais trabalhando, dando sangue pela sociedade, defendendo a gente. Tudo pra coibir o tráfico de drogas. Eu acompanhei essa história hoje à tarde. Olha o preso ali. Tem história criminal? Eu vou contar pra vocês agora na matéria. Pode rodar. Nem amanhece o dia e a polícia já está nas ruas. Equipes do 10º Distrito e do K9. O grupo do Canil da Guarda Municipal se preparam para cumprir mandados de busca e de prisão nesta casa, que fica no bairro Parolim, em Curitiba. Com o alicate de corte, os homens conseguem entrar, mas não encontram nada. Minutos depois, eles se preparam para uma outra incursão, em uma residência suspeita, desta vez no bairro Chaxim. Não demora para os policiais acessar o terreno. Eles encontram um suspeito. Com ele, 9 gramas de cocaína e duas munições de arma de fogo. Michael Luiz Teixeira Duarte foi preso em flagrante. O homem já tem duas condenações pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. Atualmente, respondia pelos delitos em liberdade. É uma pessoa perigosa, que era alvo da nossa investigação, de vários pontos de traficantes aqui na região e proximidades, e resultou na sua prisão, agora com entorpecentes e algumas munições. Michael, em 2009, estava jurado de morte. Um homem, em uma certa noite daquele ano, foi até a casa dele e o chamou pelo nome. Quando ele foi atender, essa pessoa que estava do lado de fora, sacou uma pistola e descarregou a arma na direção de Michael. Por muita sorte, ele conseguiu escapar e saiu ileso dessa tentativa de morte. O suspeito foi levado à central de flagrantes. Nesta sexta-feira, deve participar de mais uma audiência de custódia. E a justiça vai definir o futuro do homem perigoso. Ele responde por tráfico de entorpecentes e posse de munição. No caso, como disse o delegado, mais um tráfico de entorpecentes, porque o homem é perigoso. E estava na rua, a justiça solta, pronta, vai para a cadeia e vai para a rua. Este é o Brasil. Vamos em frente.